É mais ou menos 14 anos que eu faço filmes e eu comecei a fazer na universidade. Eu fiz um curso de publicidade e propaganda na PUC de Belo Horizonte e fiz o ciclo básico dele, mas enfim, eu queria, acho que eu queria ser artista de alguma maneira também e não fazer publicidade e eu, quando começou o ciclo mais de fazer coisas de agência de publicidade eu acabei abandonando a universidade, mas logo antes disso eu fiz um filme, um curso de extensão da universidade um filme meu primeiro curta, que acabou sendo um curta que foi para um festival fora do Brasil, para Havana e lá eu fiz um outro filme junto com um grupo de amigos, que foi a primeira semente da teia um filme coletivo, que aí passou em festivais legais, teve uma visibilidade e a gente começou a trabalhar principalmente fazendo filmes, eu fiz cinco curtas, dois documentários de média metragem e esse é meu primeiro longa. É claro que eu acabei aprendendo muito mais fazendo e fazendo junto com os meus amigos e trocando e aí essa rede foi se expandindo, acho que no Brasil hoje a gente tem uma série de amigos e uma rede de cineastas mais jovens e fazendo seus primeiros filmes e tentando criar um meio de produção possível para cada um, gente fazendo filme sem dinheiro, gente escrevendo projetos em editais e ganhando prêmios ou tentando já acordos de coprodução internacional, que já existe um mercado dentro do circuito de festivais no Brasil e fora do Brasil de encontros com produtores estrangeiros, então aos poucos eu fui entrando nesse circuito aprendendo a lidar com ele e aprendendo também a usar a linguagem, eu acho que tem que ter sensibilidade para fazer filmes e tudo mais e tudo mais e para fazer, enfim, para fazer bem qualquer coisa também, na verdade, mas também a gente vai entendendo o sistema, como ele funciona e vai tentando aproveitar da melhor maneira um caminho, assim, que te possibilite, enfim, fazer outros filmes, ter visibilidade com esses filmes.